Música Superior Tribunal de Justiça determina que Sérgio Cabral seja transferido para a prisão do Corpo de Bombeiros no Rio Para preservar a integridade física do ex-governador Sérgio Cabral, o desembargador convocado Olindo Menezes determinou a imediata transferência do presídio Bangu 1 para o grupamento especial prisional do Corpo de Bombeiros no Rio de Janeiro Cabral está preso desde novembro de 2016 Em setembro de 2021, foi transferido para a unidade prisional da Polícia Militar por determinação da Justiça Federal Neste ano, foram constatadas várias irregularidades na cela do ex-governador E ele foi transferido para o estabelecimento de segurança máxima Bangu 1 para cumprimento de isolamento cautelar por 10 dias Após o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro indeferir liminar em habeas corpus A defesa renovou no STJ o pedido de anulação da transferência do ex-governador Alegando que ela foi proferida por autoridade sem competência legal para determinar o isolamento preventivo Pediu ainda o retorno do ex-governador para o presídio em que se encontrava antes Ou a transferência para o Corpo de Bombeiros Para o relator do HC, desembargador Olindo Menezes Muitas das irregularidades na remoção aconteceram mais por ação e ou omissão da direção E menos pela ação individual dos presos O desembargador disse ainda que não parece prudente a manutenção do paciente em unidade integrante do complexo de Gericinó Já que uma decisão proferida anteriormente pelo STF determinou a remoção de Cabral daquele estabelecimento Em razão de fatos imputados a outros detentos da mesma unidade e que estariam relacionados à delação do ex-governador Eliminar vale até o julgamento do habeas corpus pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro Música Música